Homo freestyle sapiens, com poder estudar, criação enviada a terra e o propósito disseminar União pra cor, a guerra e o inócio do terreno da ambição Filho de uma foda vendada e trave a látia, improvisação E aí, rapaziada, estamos sendo patrocinados pela cervejaria clandestino Muito obrigado aí pelo fortalecimento Agradecimento especial também pra Império Nacional Que é a marca de roupa que fortalece a batalha da aldeia Rafinha Barbershop, que é o barbeiro aí, oficial da batalha, mano Sempre fortalecendo E é isso, mano, uma salva de palmas pra quem fortalece o Corre Independente aí E o campeão de hoje vai ganhar um vulture de 30 reais na cervejaria, mano Vai dar pra tomar umas doses lá, hein, mano Cervejaria clandestina tá dando 30 reais aí de consumação pro MC campeão da noite Então vamos lá, que começa essa porra Eu começo LZ versus Turep Aí, família, todo mundo pra ir embora feliz Todo mundo acabou pra cima, família Todo mundo acabou pra cima, vamos emitir aquela energia sincera O vencedor dessa batalha, família, vai ganhar a massagem com os pés do Mota, mano Nossa, com os pés aqui assim nas costas Massagem de argila Ah, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Rimo na batida, bombadão do rap, que só tem rap na sigla Ó, ó que bagulho é foda Pra mim se é poroca, se é sigla que é foda, então me chame de SMJ Skate é vida, rimo no beat Eu faço uma track e te ganho até no trick Só que você não entendeu, meu mano, eu tô no beat Faz o track no trick matando esse trip hat Cê não entendeu, pesado na batida O rap agora sou vendedor, eu vendo vida Sou vendedor desse universo Aonde vender o ego na frente do verso Ó, você não entendeu que eu sempre quebro, regenero E pra fazer rap foda, sim, sou sincero Será que a mão pra cima? Aê! 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 Falou que só tem do rap na sigla Cê não é original Até porque sou do vocabulário cultural Cê não entendeu a que você mandou mal É que cê pensa no singular e quer vir pagar de plural Não deu pra entender, é que eu sou vagabundo Eu vou pensar no plural, pois eu rimo por todo mundo E LC, cê também é um dos meus freguês Minha primeira língua é a verdade e a segunda é português Aê! Assim que a gente faz bem tranquilão É pique o rastro de rimando aqui na sessão Só que cê não entendeu e entrou em contradição Você era bom, hoje com ego cê não é não Bob, cê tá bravo comigo? Ba família, palma pro primeiro round Aê! O Bob fica louco Cê também né, Lucão? Barulho para as imas do LC! Do Ramp! Do Ramp! A zero do Ramp termina, começa a família Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Só pode abaixar a mão quando os caras for entrar na vibe Que eu quero ver cês tão resistentes, certo? Cê é louca, cê é violenta hein mano, fala pra carai Fala a verdade Pera aí, pera aí pô! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aê! 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 Já deu pra ver que você é mascarado fazendo freestyle e vou te rotular de Mr. M Até porque eu tô vendo na sua camisa que tá escrito um That's Game Só que nesse game, LC, hoje sua casa cai Pode vir com sua peita do That's Game E eu venho com conteúdo da de rock então hoje é Touch My Why Porra! É só pra quem conhece fazendo freestyle da reverência truta você não foge Eu falei de Touch My Why E tô rimando pique o seu Jorge Ou São Jorge fazendo freestyle sempre representando o A aqui na linha É, da burguesia só que tô no rolê com a burguesinha Porra! Você não entendeu fazendo freestyle por aqui é sem hipocrisia Falei de burguesinha porque o meu freestyle vai da favela até a burguesia Geral com a mão pra cima passa a energia pra lc família Geral, geral final! Aê! 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 Almeza! Aê! 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 Terceiro! 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 Ô louco, o terceiro round merece aquele último suspiro de sangue, certo? Quero que vocês espirrem sangue assim, tchá! Nada a ver com o que eu falei, foda-se, todo mundo acabou pra cima aí! Todo mundo acabou pra cima, todo mundo acabou pra cima, certo? Geral, geral, geral! Quem não tiver, mano, cê tá ligado, né, moro? Dentro do botígula, logo é louco, carai! Sabe, Rafinha? Todo mundo acabou pra cima, senta bem, cuzão! Vai, Kaique! Vamos pra cima, Kaique! Terceiro round, eu quero muita energia, como se fosse salvar a terra do Badibu! Demorou? Fechou! Gol! 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 É só os índios mais pesados da tribo que incender esse é batalha! Não tem! Não tem! É só os índios mais pesados da tribo que incender esse é batalha! Não tem! Não tem! Não tem! Ah! 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 Aê! 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 Falou de lírico no flowzinho que é esse emperiquetá Depois desse freestyle vai ver seus conceitos de lírica Fazendo freestyle é assim que nós transforma Fazendo freestyle ideologia nós transborda Hoje você perde a vez Primeiramente eu vou te dar uma aula de português Quando eu rimo no microfone Hoje seu pretérito que fica mais do que imperfeito Eu sou sujeito que te ensina a ser sujeito homem Demorou no proceder Só que se dizer não é chegar e fazer Falou de jogo de palavra Eu vou no fim não é caça-palavra Batalha eu vim caçar MC Você veio caçar MC? Certeza? Como caçar MC só somente a própria presa? Oh! Você não entende aliado Diário de um detento você está num cárcere privado Só que na ideologia você não aguenta Se minha mente é presa isso é sinônimo que ela me alimenta Aê! É só pra quem pega é sem caô E não é esse jogo que vai virar contra o caçador Não vai virar contra o caçador Mas você tá ligado Que eu vou fazer a rima com amor Sua mente é o alimento aliado Ter alimento é diferente de ser alimentado Oh! Mas sua rima é feia e ser alimentado Mas você tá preso numa cadeia Até porque moleque Tobit Mohamed Cadeia alimentar Só que o topo é a pirâmide É a pirâmide eu faço free Já que você é o Mohamed Faz favor sair dali Você não entendeu meu gol Eu que to no mic E vou te batendo igual Taisão Muita palma, muita palma Dez segundos de palmas Dez segundos, vai Vai, 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 vai Ixi que dá ao... Dá ao c... Dá ao c... Pai Para Bob é foda, hein, Bob Do que Brecht a ideia que ninguém viu, mano O? Se der a nada, a ideia que você não filmou hoje Aí família Último grito, certo? Muita vontade pra quem vocês vai gostar E for o mais coerente Barulho pra quem curtiu as rimas do rap Ele sai Ele sai o grande campeão E o campeão Amigo Que breve Que breve Que breve Que breve